E aí pessoal, Caixala aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 no mod King of the Hill E já deixa seu like aí no começo do vídeo, porque hoje a gente tirou pra dar uma zoada Partiu! Já caí aqui matando os Mokorong Tá até no ultimo aqui Eu quero p*** boa Tem um inimigo nosso morto aqui ó Vai reviver ele hein Vem cá pra em cima desse morto Vem cá O grau... 4-1 6-5 Tá indo pra lá é? Tem cara aqui onde eu tô Positivo, tem um mais na frente também Nossa, tira de mim Nossa, isso não é tiro de coisa não é, é tiro de helicóptero Eu acabei de matar um aqui hein Matou velho Diabo de spam mano O cara tá correndo de mim hein O cara tá correndo de mim hein MORRE! MORRE! MOKORONG! Me salve aqui agora Mokor Perra que eu vou aí, deixa eu ver onde é que tu tá... Tu tá... O que é isso? Você jogou uma força, olha que ele! Venha, Corong, venha Eu vou pegar minha TRG e botei na mochila, fião Cadê o tanque? O inimigo aqui, Rebeca Cadê o tanque, Castela? Cadê o tanque? Tá aqui a minha 12 horas aqui, ó Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vai, ó lá, ó lá, ó lá Vai Vixe, morreu não, mano Só corre, só corre Achou não, achou não Só corre, mano Tem que ter mais uma bomba pra matar ele Só corre, mano Nossa, nossa, vai derrubar a casa Mais uma bomba Nossa, que cê me acertou, hein? Nossa Vai vir atrás Vamos correr, vamos correr daqui que ele vai vir atrás Vai vir atrás aí, chico Peraí, eu vou ficar aí, mano Mas tu vai derrubar ele como, pô? Vai lá Toma Lá vai eu, vou ter que te reviver de novo, né, velho? Tem que te reviver de novo, né? Quer ver eu morrendo agora? Agora eu morro Olha só Olha só o friquinho pros caras Tem café me embulho Tem café me embulho, é? Tem quente? Olha só o friquinho Olha só o friquinho pros caras Olha só Olha só Olha só Vixe, é vem, é vem É vem, rebet Só corre, mano Só corre, só corre Já me viu Vixe, tô cansado, mano Tô cansado Nossa, eu morro aqui Morro aqui, velho Morro aqui, velho Não vai ver a granada, não vai ver a granada aí pra não me acertarem Tem um cara na rua aí, velho Me acertou, velho Morro aqui, mal Morro aqui, vai pro meio da Desgraçado desse DR aí Morro aqui, velho Morro aqui, vai pelo meio da rua Ele tá vindo atrás de mim, velho Tá vindo atrás de mim Vou pegar ele Se preocupe não Vou vingar você E aí, Capitão Hamilton Ficou com medo aí, Capitão Hamilton Nossa, mano Olha o cara aí que tá atrás de nós Vai pegar nós Vai pegar nós Vai, Capitão Hamilton Acredito em você, Capitão Você Acredito em você, Capitão Hamilton Eu acredito em você, Capitão Hamilton Vai, Capitão Hamilton Bigode de rato Tem que apertar vários botão, velho Tem que apertar vários botão em cima Vai, Capitão Hamilton Vai, bigode de rato Eu confio no seu potencial, filho Pula, bom de bocorongue Pula, bom de misera Pula, pete Vai, vai, vai Não pega a minha doença de minha risada não Agora deu bom, rapaz Agora deu bom Agora deu bom Agora deu bom Deu um dinheirinho bom, menino Ah, bigode de rato O avião tentou destruir nós Não pegou a mala, velho Parece que o que ele tava tirando era no vento Já era Até então Eu sei, 1 baro que vem 1 baro que que vem Ele tá frequentando ele, Capitão Hamilton 1 baro que vem 1 baro que vem 2 baro 1 baro 3 baro 2 baro 2 baro Vamos pousar lá no meio, vamos pousar lá no meio Essa daí, rapaz, quem vai pousar sou eu A miserável entrou Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai, galera Quem acha que vai dar merda Deixa o like aí, dá o like aí Se tivesse ao vivo, tira o like papete Negócio de ver nós se lascando Tá atirando em nós, hein Pô, faça o que você disse que é bom, hein Pousa bem no... Vixe, olha o tanto Pousa logo, pousa logo Pousa logo Pousa, pousa logo Pousa, pousa, pousa Não deu merda, não deu merda Não deu merda Eu vou mesmo, bigode de cobra Pegou Vem pra isso Mosso Mores Eu pudei lá cabeça Vem pra não, rapaz, parte-bag nele, parte-bag Vem pra não, rapaz, venha não, rapaz Vi país não Vi país não, vomacão 3 6 mecos do objetivo em tá subindo tá subindo como é ccp ccp fala de novo se ccp eu tô um bocado ali para cima realmente cuidado tô vendo na minha frente minha 12 horas aqui em eita me viu me viu me viu me viu tirei no infeliz caramba não é carrega agora vem da rua vem da rua castelo oi vai vai correr esse é eu sei foi correndo aqui pai Vou invadir lá só na acionada hein Nossa, tô vendo lá em cima mano Mas eu tô sem... sem mira bicho Vamos, 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 vamos invadir Espera, espera, vamos invadir essa torre 3 aí mano Tudo nosso Ensinar galera aí como é que se invade uma torre Aqui é só pra especialista Não recomendamos você fazer isso em casa Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Senta na minha frente Espera aí, como é a opacidade Como é a opacidade, como é a opulinha pra cima Vamos lá, vai, vai, vai Passa o tático, vai Vai lá Vai lá, ensina a nós como é Isso Passa o... Passa o tático e mete lá granada né Assim ó Tem que ser assim rapaz ó Tem que ser assim rapaz ó Tô vendo ó ó ó ó ó ó Nossa o cara tá morto aqui em cima filho Tem um cara que marcha hein Vai subir Vai subir a torre? Vai subir Vai subir Um já foi Passa o tático é nosso rapaz Passa o tático é nosso rapaz Passa o tático é nosso rapaz Sai daqui rapaz Isso aqui Isso aqui é AKM rapaz Aqui tem café no bolo rapaz Cadê tem mais? Vai subir ninguém rapaz Vai subir ninguém Quando eu digo Vai subir ninguém rapaz Não vai subir ninguém E assim já vai Nós mais uma vez para a guerra Com um piloto super Avançado Que pilota muito Esse piloto aqui Desvia até De bomba teleguiada De Titan De RPG De bomba que vem de lá da Coreia do Norte De Chung-Yung-Yung Que lança a bomba da A mais moderna agora que Alcança o O continente Esse É Corre, socorre Socorre Desgramento Eu sabia que esse cara Ia fazer merda E elogiando esse misericórdia Até as pontas do cabelo Até as pontas do cabelo E aí E aí E aí